Aqui com o ministro da Infraestrutura, Tarsísio, e também com o deputado federal, Atila Lins, e mais uma vez, viemos trazer aqui o pleito da BR-319. E aqui a gente está acertando com o ministro os detalhes da viagem a 319, não é isso, ministro? É isso, governador, deputado Atila. A gente está organizando aí detalhes da viagem, que vai acontecer muito em breve, ainda no mês de maio. Nessa oportunidade, nós estaremos com dirigentes do IBAMA também presentes, para que eles sintam a necessidade dessa BR, o sofrimento da população, para que eles percebam que se trata de uma rodovia que já foi pavimentada e que, portanto, não tem óbvices para o seu licenciamento. Superada a etapa do licenciamento, nós vamos conseguir iniciar a pavimentação, até porque a bancada do Amazonas sempre tem comparecido com recursos. Ela sempre aporta dinheiro lá para que a gente possa fazer esse investimento. Então, eu tenho certeza que a gente vai vencer a etapa do licenciamento e vai conseguir iniciar a obra na 319. E tem um passo importante nesse processo, é que há vontade política do governo federal em fazer com que isso aconteça. E há também a disposição do ministro da Infraestrutura, que, inclusive, conhece muito bem a nossa região. Então, nós precisamos superar essa etapa da licença ambiental. Também já há o comprometimento do IBAMA nesse sentido, de ir lá e de conhecer essa realidade para que a gente possa caminhar nesse sentido. Muito obrigado, ministro. Obrigado, governador. Eu tenho certeza que agora vai.